Herói favorbilias, rezanos de guerra Os federalistas defendem a terra Pela independência contra a ofensão Os papas que nasceram lá e o alemão O alemão trouxe a cerveja italiana Ouvir minha uva, o amor falou mais alto Daca as modos, que assim mistura o malu Nas suas letras de imortal Nação a boca do jaral É tal de brilho pra encontrar muita paz Pois o judaço está no ponto de uma mão Passará seu mão em mão Gaúcho, gaúcho, é prazo, é valentia É pião, é violeiro, sempre quanto pra lutar Mito de ternura e rebeldia Mantenha-se a transmissão do seu lugar Combate a mão do meu suporte a tira a boca Vou ler a ver essa lozana O seu amor, te quero, quero Te quero, quero, alegria É carnaval no trenal A caridade da vila hoje é filetal Leital, chegando pela alegria É carnaval no trenal A caridade da vila hoje é filetal E no ano, e no ano, e no ano, e no ano a morte Contagiando a nossa fila e Isabel Boninho, a pesqueira, o calma, o galho, o jantar No destino a Noel No mundo, que aos efeitos nação E seu orgulho, no país, no santação Liberdade, liberdade ao norte Ele é cada avó que a sorte E aí E aí